Pode muito utilizar porque é o local onde as pessoas passam, ficam realmente alguns bares aqui. Então nós vamos utilizar os postos com adereços de 2,10 metros por 1,60 metros, com figuras também de pássaros pintados todo à mão e bastante coloridos. Esse agente, inclusive esses postos daqui também serão utilizados, todos eles com esses adereços. No cruzeiro nós vamos ter uma réplica de 6 metros da fubica de Dodô e Asmar. Terá também Dodô e Asmar. A fubica agora vai ter uma grande surpresa quem vai estar acompanhando eles. Isso vai ser interessante, o público vai realmente ver quem vai acompanhar o Dodô e Asmar aqui na fubica. Depois de 50 anos e depois desse Brasil todo, esse tempo todo, nós vamos trazer alguma surpresa nesse sentido. Todas as peças da decoração de carnaval do Pelourinho estão sendo fabricadas a 350 quilômetros de Salvador, em Birataya, no sul do estado. E é pra lá que o Rede Bahia Revista vai agora. É aqui em Birataya, sul do estado, que Thelma Calheiros coordena cerca de 100 pessoas, entre costureiras, pintores, serralheiros. Eles trabalham 10 horas por dia para que tudo fique pronto até o carnaval. Nós vamos trabalhar nas ruas do Centro Histórico, com 81 peças dessas. Aonde sempre mudando o ângulo com Tucano, Tapagaio e Araras. São, no total, 500 figuras aéreas e 30 portais para as praças, além de uma série de figuras. Os palhaços têm, em média, 2 metros de altura. Eles vão ser colocados nas sacadas do Largo do Cruzeiro. Lá também vai ficar a réplica da fubica. E pra fazer tudo isso, haja material. Só de tecido, são 2 toneladas. De estruturas em ferro, 5 toneladas. De ráfia, 13 mil metros. Mas quase tudo deve ser reaproveitado. Como foi criado para ser descartável? Eu acho que foi criado para estar retornando sempre. Com uma característica do Centro Histórico. Quando a gente ouve e canta as músicas de sucesso que estão por aí, nem se dá conta de pensar em quem foi que escreveu aquela letra. É sempre assim. O cantor, a banda, acabam aparecendo mais. O Rede Bahia Revista de hoje passa para trás dos microfones. Wanda Chase mostra de onde vem essa gente que faz o som da Bahia. Os compositores. Desde criança, Selene Mercury queria ser dançarina profissional. Perseguiu o sonho. Fez vestibular. Foi para a Universidade Federal da Bahia e saiu formada. Em pouco tempo, Selene começou a exercer a profissão. Há 3 anos, ela conheceu o rapaz. Foi amor à primeira vista. E Selene colocou no papel toda a emoção que sentia. Nascia assim a primeira música dessa compositora anônima. Eu comecei apaixonada. Eu fiz umas músicas, minhas primeiras músicas, que foi um trabalho de MPB. Depois eu comecei a desenvolver um trabalho já de axé, forró. Em seguida, pagode. Mas ele começou mesmo uma história assim de amor. No princípio, eu estava compondo pra mim, sabe? Mas muitas pessoas ouviram minhas músicas e acharam assim, poxa, você estava se perdendo. Né? No meio de tanta coisa linda que tem dentro de você. Amigos como o músico Carlinhos, que vê em Selene um grande talento. Ela já compôs mais de 30 músicas. Me diz que a preta o que é liberdade. É a maçã da saúde. Minha pequena partida. O trabalho de Selene ainda não chegou às grandes bandas. Mas ela tem esperança de que logo, logo isso vai acontecer. A esperança é tamanha que ela até já pensa em um intérprete. Gostaria muito que Nathinha gravasse uma música minha. Por que Nathinha? Eu acho que a música, assim, já... Geralmente eu visualizei algumas músicas que eu havia compor, fazendo composição. E eles tinham gravado, assim... Eu não sei, eu tinha muito aquela história, assim, de... A voz, a voz dele, o estilo dele. Tem muito a ver com o que eu faço, entendeu? Como Selene, Jorge Zarate também tinha esse sonho. Já concretizou. Ele é um dos compositores mais gravados por artistas baianos. É difícil encontrar uma banda daqui que não tenha no repertório uma música desse uruguaio que adotou a Bahia como terra. Antes de ser compositor, Jorge Zarate sentiu gostinho do que ia ficar em cima do trio. Ele foi cantor dos blocos Crocodile e Beijo. Jorge começou a fazer sucesso em 92 com Elton. A música, a dança da cordinha, uma parceria com o compositor dito, estourou. E o grupo vendeu mais de dois milhões de discos. Eram outros, com a banda Mel, Netinho, Asa de Águia e Patrulha do Samba. Existe uma cobrança em relação a gente, pelo nome que a gente tem, pelo que a gente já vendeu de discos. Existe uma cobrança de que a gente faça a música de discos 10. Então, naturalmente, quando a gente vai senta, quando a gente senta, parece que existe todo o universo conspirando para que a gente faça uma música que chegue no rádio, toque e vire sucesso. Em 10 anos de trabalho, Jorge tem mais de 300 músicas editadas. Sou este ano, sou 24 sucessos tocando no rádio. O ex-metalúrgico, que largou o emprego para fazer música, é o maior parceiro de Jorge Zarate, Tênison Del Rey. Os meus parceiros hoje entendem exatamente quando eu levanto uma bola, o cara já manda para dentro do gol, vice-versa. Quem já sabe, já tem a química perfeita da parceria. São poucos até parceiros, tem gente que faz música, mil e mil pessoas. Eu me considero até com poucos parceiros, porém, todos numa afinidade muito grande. Eu vou atrás de um caminhão, seguindo, 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 seguindo a multidão. Desculpa aí, papá, desculpa aí, papá. A minha mãe me ensinou que a pessoa tem que ser modesta. Desculpa aí, papá, desculpa aí, papá, desculpa aí. Mas quando eu chego é que rola a festa. Minha e do Jorge e do Jessinho também. Desculpa aí, papá. Eu gosto de comer arrumadinho, agora tem que ser escondidinho. Por isso que eu só como agachazinho. Agachazinho, 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 papá. Tem homem que não aguenta ver mulher, tem homem que não sabe o que é. Eu não faço parte com camisinha, eu não aguento ver tipo vizinho. Eu passo a vida inteira com vizinho. Agora tem que ser escondidinho. Por isso que eu vou... Agachadinho, 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 agachadinho. Daqui a pouco a gente volta ouvindo mais músicas desses compositores. Nós vamos dar uma circulada pelos ensaios nas noites de Salvador. E ainda tem do Vauleles, mais som da folia e o fôlego dos puxadores de trio. Deveria ser um carnaval que exatamente resgatasse todo esse momento histórico que a gente viveu. Porque por ser uma data super importante de muitos acontecimentos em todos os setores. social, político, econômico. Então eu acho que deveria ser um carnaval que abordasse todos esses aspectos. Só alegria. Eu gosto mesmo da folia, saio na pipoca. Pessoal. Brincando, trio elétrico, música, alegria. Acho que é isso, festa. É bom. A gente vê muita pessoa, muito turista, muita gente conhecida. Brincando, trio elétrico, música, alegria. É assim que todos verão. E cá na terra se diz Um farela no mar Melhor do que ser feliz E ser feliz É ser feliz e viajar E cá na terra se diz Um coração a dois mil Melhor do que ser feliz É ser feliz e viajar Governo Federal Solte sua fantasia neste carnaval Loco, os mascarados Com Margarete Menezes E convidados especiais Pinta de Carnaval Circuito Barra Neste domingo no Bahia Rural Saiba como são produzidas as especiarias Usadas na culinária em todo o Brasil O cruzamento entre duas raças Gera um ovilho super precoce Pronto para o abate Aos 13 meses de vida Cisal de melhor qualidade Vai render prêmio no sertão da Bahia Conheça ainda A técnica que está combatendo A mosca da fruta No sudoeste do estado Bahia Rural Domingo às sete da manhã Ofrecimento Seagre Bahia Dois anos sem febre afitosa Todo mundo sabe É uma verdadeira maratona Em cima dos trios elétricos Para aguentar horas, dias Cantando e dançando Cada um encontra um jeito diferente Vamos ver como os puxadores de trios Fazem para manter esse jeito especial De ser atleta O carnaval dá prazer Mas gera o estresse O artista tem que tomar Todos os cuidados Para se sair bem Este ano A Márcia Freire Vai puxar cinco blocos Para aguentar o pique A cantora se prepara O ano todo Anda de bicicleta Pelo condomínio onde mora Na praia de Piatã Faz caminhadas E toma cuidados Especiais com alimentação Não fuma E nem bebe álcool Próximo ao carnaval Primeiro para os ensaios Porque eu ensaio antes Na semana do carnaval Ir numa praia Relaxar E voltar E não falar A gente fica sem falar Faz um trabalho assim De voz Bem light Tomar algumas coisas Para paliativo Para ajudar Este vai ser o 12º carnaval De Pierre Ronazzi Só no bloco afro Lodum Ele passou nove anos Na época Pierre se revezava no trio Com mais quatro cantores Mas desde o ano passado Ele tem uma responsabilidade maior No bom balanço É o vocalista principal O autor de Requebra Juliana Ana Berimbau E outros sucessos Já está jogando duro Eu por dia Em torno de uma hora e meia Duas horas É o suficiente Para fazer todos os exercícios Fazer uma bicicleta 30 minutos de bicicleta Eu já gasto Já libero muita caloria No show Fazer um quilo Tem show que eu libero Fico suadaço Então não preciso correr muito Mas é mais condicionamento físico Nada de ficar pocado não É mais para criar um condicionamento físico Porque é muito exercício Que a gente corre Eu danço muito Quando está em Salvador A cantora da banda Cheiro de Amor Carla Vizzi Passa pelo menos Duas horas na academia Ensaiando as novas coreografias E malhando Ginástica para mim Todo dia Só não faço ginástica No dia que eu tenho show Porque eu faço Uma hora e meia de show Para mim a ginástica é garantida A Carla Ainda faz outros exercícios Para ficar em cima Gosto de andar de bicicleta Correr de vez em quando Assim na praia É bom Porque ainda tem o ambiente A natureza Ajuda muito a você se restabelecer Depois um banhozinho demais Você está pronta A vocalista naturalista Não come carne Em hipótese alguma Só frutas, legumes e verduras No carnaval Ela também fala o mínimo possível Nada de papo furado Nada de conversar no telefone O negócio é ficar quietinha aqui Uma voz caladinha Porque na hora que eu subir no trio Essa voz é do Fulião Essa voz é da Avenida Essa voz é do povo O ritmo de bloco afro É diferente de um bloco de trio Mas também exige muito preparo físico O ex-nadador Lazinho Puxa o Holodum Desde a fundação do bloco A estreia dele foi por acaso Houve um problema Com os outros cantores E Lazinho foi chamado Para trazer o bloco Dos aflitos até o Pelourinho Naquele passo do Samba Red Eu só sabia cantar Duas músicas Um era o Holodum Quem foi que te mandou Pesquisar as obras-primas Da senzala do senhor Eu atirei minha lança Para o ar Africano empolgado E a galera Graças a Deus Não protestou Não aceitou Ao contrário dos outros artistas Que fazem uma dieta Bem light Na base da saladinha Para manter a forma Lazinho Foge a regra Ele adora o cardápio baiano Não abre mão De uma moqueca de peixe Uma dobradinha Sarapatel E a feijoada Da laide do feijão Essa nem no carnaval Ele dispensa Lazinho também bebe Uma cervejinha Sem excesso de zilho É a gente que perde Que se esforça muito Precisa Repor as energias Um dos maiores Exemplo é popó O de popó Ninguém aguenta Porque é o feijão Que dá essa E popó está certo O feijão realmente É o verdadeiro nocaute Tem que ser atleta mesmo E às vezes é atleta Arquiteto Pintor Cantor Surfista Motoqueiro E organizado Durval Lelis Consegue conciliar Tudo isso Sem perder o bom humor Ele abre Um senhor guarda roupa Nessa entrevista Para Cátia Aguso E mostra que leva jeito Para cuidar da vida doméstica Nós vamos conhecer agora Talentos Que muita gente Nem sabe Que Durval tem Ele até malha em casa Faz bicicleta Barra Mas o que ele gosta mesmo É de correr na praia Surfar E nadar na piscina Chega a fazer 1500 metros por dia Acorda cedo Às 8h30 Sempre de alto astral Mas o empresário Durval Lelis É sério Tem até um mini escritório Em casa Além da produtora E do estúdio particular E o dono de casa Cuidadoso Organizadíssimo Gente é impressionante A casa de Durval Lelis Me surpreendeu É verdade É verdade Durval A tua casa É de uma organização Aliás de um arquiteto Você ainda não aposentou A pena do arquiteto É realmente Eu sempre fui um cara Muito organizado Embora não pareça Não parece mesmo Mas eu adoro Eu tenho minhas coisas Sempre no lugar E é a minha curção Chego no meu apartamento Entendeu Procuro sempre Colocar as coisas No lugar Pra também Me sentir bem E achar as coisas Que é o mais importante Com certeza Gente eu achei que os quadros Do Durval Gostei Aqui Meu lado Leonardo da Vinci Eu já pintei muito Viu Eu já fui uma pessoa Que desde De garotão Assim que eu Já pintava E tal Então quando eu mudei Pra música Eu reduzi a pintura Então Hoje eu faço De vez em quando Alguns quadros E tal Pra dar uma relaxada É hoje é para relaxar Mas quando tinha 17 anos Comprou a primeira Das 12 pranchas De suco Com dinheiro Da venda De um quadro Mas eu falei Do escritório Não é? Pois é É logo aqui Eu quero resolver Alguma coisa aqui Em particular Eu 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 Trago Aqui em casa A gente Senta aqui Resolve Dispute Aqui no escritório Tudo é exposto Tudo é exposto E essas caixas Foram uma ideia legal Foi porque Eu fiquei pensando assim Por exemplo Pochetes Envelopes Projetos Telefone Óculos Relógios GPS Guias de mapa Manuals técnicos Agendas Objetos musicais São coisas que geralmente São pequenas Mas que se misturam Você está vendo também Uma enciclopédia Bárcia Você usa mesmo Ou é só em fecha Não Essa aqui é meu centro De pesquisa Entendeu? Porque eu não Domino o computador Eu ainda não Tenho a manha Então eu estou Do tempo Das enciclopédias Então eu tenho Por exemplo Eu quero pesquisar Sobre um lugar Vou fazer uma música Sobre Padang O caso do Nero Da dança da manivela Que eu fiz o personagem E não sabia muito Da vida do Nero A gente relembra Os primeiros trabalhos De uma carreira Que começou Há 12 anos E um monte De coisa Essa é a minha pasta É de executivo É do Bacana O meu estilo É esse aqui Você veja Agenda Agenda de malhação Todo dia Eu vou malhar Aqui Anota aqui Cadê a agenda Da outra malhação Aquela outra Aquela agenda Tá aqui É porque eu não posso Expor As minhas gatinhas Não é isso Ah Elas moram no meu coração E eu sempre estou pensando nelas Orgulhoso ele me mostra Os projetos do Durval O arquiteto E é claro As fotos Das ondas Que pegou por esse mundo Afora Do escritório Para o camarim É Durval tem um quarto Só para guardar as roupas Que usa nos shows Dezenas de camisas Calças Sapatos Tênis Bonéis Centenas deles E é claro As fantasias Esta é do cabralino Dos 500 anos Do descobrimento E esta É o ser intergaláctico Do ano 2000 E agora a gente vai para um lugar Que eu aposto Que muitas gatinhas Gostariam de conhecer O quarto de Durval Uou Vamos ver A cama A cama Do Durvalino Essa cama Entendeu Ela é macia Viu Pode sentar Entendeu Ela foi preparada Para o amor Embora viva Eternamente E solitário Porque a maioria das vezes Eu estou dormindo aí sozinho Mas quando chega uma princesa Aí É festa A casa Se transforma Entendeu Muda logo o astral Você está com alguma namorada oficial? Não Não Tem quatro anos Que eu estou solteiro Eu estou vendo também Que você está assim Eu estou acordada Isso aqui eu faço Eu estou tentando fazer propaganda Camisinhas galera Muita camisinha Se você não usar camisinha Está arrombado Entendeu? Sempre com camisinha Sempre, sempre, sempre Entendeu? Isso aí para mim é uma bíblia Acreditem Durval reclama Um pouquinho Da solidão da vida de solteiro Aliás De um solteiro profissional Se queria estar com alguém Não pode Porque você é solteiro E ninguém vai estar disponível Para você Seja você famoso Do jeito que for Não é assim Agora Tem que ter Não é mesmo? Não, não é não É difícil Às vezes você liga para cinco E todas as cinco estão ocupadas Pois é Estamos aqui na minha parte mais íntima Que é o meu sanitário Mas você veja Meus perfumes todos aqui Para diferentes ocasiões Embora o meu preferido Seja esse azulzinho Aqui O que tem aqui? Aqui nada É um Zilhões De coisinhas Xaropes É Cotonetes Tudo básico Não tem nada assim Fora de Tem uma hidromassagem É uma pequena banheira Onde eu Quando quero Dar uma descansada É o ouro É o ouro Você fica aqui relaxando Mas chega de papo E vamos ao que interessa Música nova Desce mais Desce mais Infanta Fica Qual é o floral De decimal Desce mais Desce mais Todo mundo vai atrás No gigado Da talilá Uou Valeu galera Mandei meu cavaco chorar Se você aceitar o desafio Eu vou tacar o samba Pra você samba Esse swing provoca Repio Pega meu cavaco O show vai começar Mandei meu cavaco Chorar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar no samba Pra você dançar Esse swing provoca Arrepio Pegue o cavaco O show vai começar Liga pra mim Diz o que vem Faz o carinho Sou seu neném Fala paixão No meu ombrosinho Tá tudo bem Tá tudo bem Erguei as mãos E dá glória a Deus Erguei as mãos E cantai com os filhos O Senhor Cada figura né Mas tem mais Daqui a pouco Sem sair de casa Você vai com a gente Nos ensaios dos blocos O intervalo é rápido Não gosto Dessa agitação Da folia Eu não gosto Meu carnaval Quando eu não tenho condições De estar num bloco Eu curto a pipoca A chamada pipoca Me divirto bastante Com os turistas Os locais também Eu sei que é a maior festa Que tem Um dos melhores carnavais Que tem aqui do Brasil Mas eu nunca passei aqui Tenho muita vontade De conhecer Mas isso aqui é o bicho Meu nome da ganhava Esse ano infelizmente Vai ser com muito trabalho Eu não vou poder curtir O tanto que eu estava pretendendo Mas de qualquer forma Vou tentar intercalar Entre o trabalho e a diversão Um pouquinho Trabalho nessa área de táxi Eu sou taxista Então já deu pra ver Que é só alegria Comando Estratégico Eu vou detonar um avião Sobre a cidade Um grupo de mercenários A bordo de uma verdadeira Bomba voadora Carregada de armas químicas Potencialmente ele é o elemento Mais destrutivo Jamais criado Desafiando o esquadrão Antiterrorista da polícia Comando Estratégico Nesta segunda Em Tela Quente Oferecimento UOL O maior e melhor conteúdo Da internet Festival de verão Oh, oh, oh Eu vou Foram cinco dias Da mais pura energia Mais de duzentas e cinquenta mil pessoas Se divertindo ao som De mais de trinta shows Além do mercado mundo mix E da boate Rock in Rio Mas a festa não acabou Ano que vem tem mais Oferecimento Maxitel Tornando o seu verão melhor Vazenal Pesquisa intensiva Proteção intensiva Sexta do pouco Um verão cheio de preços baixos E linha C da Ceramidas Cabelos fortes Brilham mais Eu tô trabalhando Dando duro Mas eu quero saber mais Quero melhorar na produção E na vida E uma televisão como o Futura Me ajuda a aprender o que eu preciso E a descobrir novas oportunidades de trabalho Entrar na faculdade não é mole, cara Tem que estudar Se você tá ralando como eu Então se liga nas dicas Nos programas E nos resultados do Futura Tudo pra encher a minha bola E a sua Educação pra TV É no Futura E a Rede Globo Investe nesta ideia E aí E aí Obrigado.